Você vai conhecer pessoas que pensam como eu e você, que sonham com a liberdade do Brasil. Gente como seu pai, tiradentes. Joaquina conhece de perto o movimento que luta pela independência. Estamos organizados, mas ainda não é hora de dizermos de quem você é filha. O que essa senhorita está fazendo aqui? E esse encontro, que era para ser secreto, está na mira de um dos espiões de Rubião. Javier. Hoje e depois de Chapa Quente. Liberdade, liberdade.